Estamos de volta com o Inside em ritmo de carnaval. Para quem não sabe se maquiar para os dias de folia, o Inside exibe agora o blitz da maquiagem especial com dicas fáceis e simples. Eu e a maquiadora Raquel Espósito fomos até a rodoviária do Plano Piloto para mais esse desafio da beleza. A pipa do vovô não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais, a verdade fazer tanta força, o vovô foi passado para trás. E o quadro blitz da maquiagem de hoje está aqui na rodoviária de Brasília em clima de carnaval. Preparada para mais um desafio Raquel? Preparadíssima Rafa! Vamos lá então? Vamos lá! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Pode vir aqui para a gente? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho aqui. Como é que é seu nome? Iamara. Iamara, gosta de maquiagem? Gosto. Hoje você passou o quê? Sou patom. Hoje o blitz da maquiagem está aqui na rodoviária em clima de carnaval. Você vai curtir o carnaval aonde? Aqui em Brasília mesmo, nesses bloquinhos de rua. Só para ir dar um up no seu visual e aprender um make para o carnaval? De arrasar? Vamos lá então, Raquel? O que você sugere para ela? Vou sugerir uma maquiagem mais ou menos como a que eu estou, ok? É um look mais neutro para você usar no batom e para aquelas pessoas que vão curtir o carnaval mais num barzinho, com os amigos, pode até pegar um trio elétrico aí, mas quem não gosta muito do buco-buco do carnaval, é uma maquiagem mais neutra, porém com brilho para não perder o clima dessa festa. Então vamos pegar uma cadeira ali, porque a Raquel está bem mais baixa que você. Tem uma cadeira maravilhosa aqui na rodoviária. Olha isso, Gamaara. Super chique, super estilosa. Vou começar com uma fitinha crepe, bem básica. Vou tirar um pouquinho da aderência dela, para a hora que você puxar, não arrancar o olho, ah, louca. Vamos abrir o olho um pouquinho, Mara. Linha d'água, vou colocar ela, pode fechar, bem no cantinho, rente ao finalzinho da sobrancelha, ok? Então vou grudar bem essa fitinha aqui. Vou entrar com um lapisinho de olho e eu vou, meninas, aplicar aqui nesse finalzinho. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho fofinho para espumar sombra, ok? E eu vou pegar uma sombrinha marrom. Rafa, por gentileza. Agora, meninas, eu vou aplicar esse marrom por cima desse lapisinho que a gente aplicou. Feito isso, vou pegar uma colinha de glitter ou de pigmento, pincelzinho que a gente costuma chamar de pincel esponjinha. Peguei um pouquinho dessa colinha, vou aplicar em toda a região que eu quero que esse glitter fique, que esse pigmento fique. Vou pegar um pouquinho desse glitterzinho e vou aplicar, meninas, em cima dessa colinha. Apliquei em toda a pálpebra móvel. Agora é só tirar essa fitinha e ir para os acabamentos finais. Rímel, delineado, lápis de olho, cílios, postiços, o que vocês tiverem na imaginação aí de vocês. E a Mari, então vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que você achou. Olá, meninas, tudo bem? Quem topa participar do Blitz da Maquiagem hoje em clima de carnaval? Vamos participar? Jerusa, você gosta de maquiagem? Adoro maquiagem. Vamos ousar aí para o carnaval, já que a gente está em clima de carnaval? Você vai curtir o carnaval onde? Na Bahia, em Correntinha. Aí, animadíssimo, vale a pena você dar uma ousada. Vai, já fica com o look até lá, entendeu? Vamos começar, o que a gente vai fazer na Jerusa, Raquel? Eu pensei numa maquiagem ao mesmo tempo clean, fácil de fazer, porém colorida, com glitter, carnaval. Chama, né? Gê, não chama esse você que vai atrás do trio elétrico pulando igual pipoca, igual louca. Ah, bicha, você não está entendendo. E, ó, maquiagem com durabilidade. Pode suar. 24 horas, a que a Raquel vai usar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar um corretivo em toda a sua pálpebra móvel e na fixa também. Ok, meninas? Móvel fixa. Para essa sombra ficar mais... Tcham! Fecha os olhos. Vou aplicar aqui na pálpebra fixa. Desço para a móvel. Então, agora a gente vai para um delineado verde, sombra metal, durabilidade boa, 24 horas, vou pegar aqui um lapisinho de delinear. Pode escolher, meninas, a cor que vocês quiserem, ok? Azul, roxo, enfim, vermelho, amarelo, carnaval pode, carnaval vale tudo. Rafa, por gentileza. Agora, vou pegar essa pastinha e vou fazer um delineado. Puxei um delineado aqui, bem retinho, e agora eu vou preencher esse traço aqui. Feito isso, meninas, eu vou pegar a mesma sombra e eu vou passar na parte de baixo também. Carnaval não podemos deixar de usar o glitter, né, Rafa? Verdade, glitter e carnaval, tudo a ver. Merece. Vou pegar aqui um glitter douradinho e eu vou aplicar em todo esse delineado. Fecha, Gê. A gente tem que pensar também nessa combinação, né, Raquel? Do glitter com delineado para ficar harmonioso, né? Certeza, Rafa. Aqui, né, já escolhi um verdinho com glitter dourado porque eu acho que a cor tem tudo a ver. Tem tudo a ver, verdade. E já vai dando um tchan para o carnaval. Olha! Nossa, tá muito legal. Olha lá para cima, Gê. Quando ela chega na balada, a galera pira, a chumaça. Então, gente, eu comprei uns cílios postiços também para usar no carnaval. Para quem quer usar mais, eu acho que vale a pena. É super diferente e é um momento para você usar, né, Raquel? Com certeza, ainda mais esses básicos, né? Super básicos. É fantasia mesmo. Fantasia, né? Aqui, dá uma olhadinha aqui. O que você achou, Gê? Perfeito. Então, vamos fechar em clima de carnaval com os nossos adereços e solta o sol. Vamos lá, Gê! Opa! Eee! 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 Eee!